Recentemente o Braga Funk teve uma conquista absurda. Entramos agora num assunto que muita gente queria escutar. Teve uma conquista absurda, que foi a questão da Casa da Barra, que Carlinhos fez o convite. Foi demais, velho. Foi demais. Vamos voltar agora do início, lá atrás, como surgiu o convite. Eu vi que ele postou, eu queria trazer alguns da Sarina. Então, ele postou esse vídeo aí, eu ouvi. Mas assim, eu nem me animei. Eu não criei um pingo de esperança sobre isso. E eu também não disse, ah, eu não vou mandar o povo me chamar. Porque, tipo, se o povo me quisesse lá, eu não precisava mandar o povo me chamar. Então, beleza. Aí passou, né, um dia, acho que foi depois desse vídeo que saiu, chegou a mensagem dele no meu direct. Aí eu não acredito que eu tô vendo isso não, mano. Tipo, na época que eu comecei a dançar, ele me chamou no direct. Na época que eu comecei a dançar, eu era muito fã dele. Eu mandava várias mensagens pra ele. Tipo, tem até mensagem antiga lá no direct, tá ligado? E eu fiquei tipo, caramba, velho. Depois de tanto tempo, isso tá se realizando mesmo. Sério mesmo isso. Não acreditei. Aí, beleza. Me chamou e disse, olha, vai ter aqui esse negócio na Casa da Barra. E aí vai ser uma batalha de passinho. Na verdade, eu nem sabia direito o que eu ia fazer. Mas eu disse, então eu vou. Qualquer coisa que tiver aí, eu tô dentro. Não pode cantar, dançar, o que for. Eu tô aí. Até pra fazer a pipoca lá, se você quiser, eu faço. Aí eu peguei e organizei quatro horas de viagem. Isso foi um dia antes? Ou foi, tipo, no dia mesmo que ele chamou? Não, ele me chamou quatro dias antes. Aí ele me chamou e falou, ó, daqui a cinco dias eu te passo todas as informações, quatro dias eu te passo todas as informações e tu vem. Aí, ok. Aí quando chegou um dia antes, ele mandou o endereço, o horário e tal. Tu comentou com alguém que tu ia, velho? E a gente não falei pra ninguém, 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 ninguém não dá errado. Sim, mas não dá errado, mano. Tudo na minha vida eu não falo pra ninguém. Ó, meu silicone eu não falei pra ninguém. Meu carro eu não falei pra ninguém. É, mano, é a técnica do fecha-boca. Fecha-boca é o que acontece. Aí eu não falei pra ninguém, ninguém sabia. Aí eu até vi que saiu polêmica, tipo, Dani falando que ia. Aí eu disse, eu não vou falar pra ninguém pra não dar errado. Eu vou botar um olhado no meu negócio. Não falei pra ninguém. Aí eu fui. Só cheguei lá, cheguei atrasada lá ainda. Quando já tava rolando tudo, eu cheguei. Aí pronto, foi toda aquela situação, toda aquela coisa linda. Vamos lá, a pergunta é o seguinte. Tu chegou lá e eu escutei algumas coisas de amigos que estavam lá. E tal, que disse que a situação realmente foi tensa. Que ele até tentou aliviar. Quando tu chegou lá, tu sentiu algum tratamento diferente? Porque foi o que ele mais disse. Ele disse, gente, eu imagino as pessoas novas, tratem todo mundo bem e tal. Tu sentiu alguma diferença de tratamento de Emily ou olhar algo? Mano, ele é uma pessoa incrível. Lucas também é uma pessoa incrível, receptiva. Tipo assim, uma pessoa que você chega, você fala e você fica tipo, caramba, eu tô me sentindo muito bem aqui. Eu nunca encontrei, nunca conheci pessoas tão carismáticas, humildes, tá ligado? É uma coisa que realmente eu já conheci muita gente, viu? E eu nunca encontrei gente assim. Tudo que eles são, eu acho assim, na internet, eles são pessoalmente, tá ligado? Eu senti isso. A energia é uma coisa incrível. Eu não assisti nenhum tipo de tratamento diferente, até porque não deu nem tempo. Porque quando eu cheguei, eu já tava rolando a apresentação. Já tava rolando, já tava gravando. Então, tipo, ninguém me viu antes de subir no palco, tá ligado? Só me viu ali do lado, mas já tava acontecendo. Já tava gravando e tal. E quando eu cheguei, eu já cheguei praticamente pra me apresentar. Eu cheguei, troquei de roupa e praticamente subi no palco. Então, não deu tempo de olhar quem tava olhando. Falei com algumas pessoas, falei com... Como é o nome daquela menina que a gente falou no começo? A doidinha. Vanessa, falei com Vanessa. Falei com outros personagens que tava lá também, que eu já conhecia. Falei com Bianca, que eu já conhecia. Desbocuda, que eu já conhecia. Tinha gente ali que eu já tinha tido algum tempo de contato. Tinha gente de Recife também, né? Então... E aí eu falei com quem tava ali e pronto, já entrei pra me apresentar. Mas tu já subiu, já chegou lá, foi se apresentar, já sabia o que tu ia fazer, não? Não, não sabia nem o que eu ia fazer. Eu só subi na hora lá. Foi tudo improvisado, inclusive. Até as coreografias, foi coreografia de show, tudo na doida. Foi tudo loucura. Eu pensei que eu ia cantar. E quando eu cheguei lá, era dançar. Eu disse, tá bom, dançando e cantando tá ótimo. Qualquer coisa que der aqui, tá ok. Aí disseram, não, você vai dançar. Eu disse, beleza, eu vou dançar. Então, agora eu vou dançar. E fui lá e entrei. Disseram que, tipo, já tinha um... Quando eu entrei, que eu tava lá, eu não fico olhando pra ninguém. Até porque se você ficar olhando pras pessoas, você fica nervosa. Então eu não olhei pra ninguém. Eu tava bem concentrada lá no que eu ia fazer. Mas disseram que já tava tendo uns olhares, umas falações, uns negócios que eu não tava vendo e que eu nem sabia. Então, tipo, eu só vim saber depois. Depois que aconteceu a parada. Mas falações por conta de quê? Da forma que tu chegou? Eu não sei. Eu não faço a mínima ideia. Sinceramente, se eu falar pra você que eu sei, eu não sei. Até porque eu não cheguei a conversar com a pessoa pra, tipo, tentar esclarecer. Sim. Alguma coisa, tá ligado? Mas, o fato em si, pra mim, eu tava me sentindo super bem ali. Era uma coisa, tipo, pra mim era uma brincadeira. Uma realização, mano. Era uma brincadeira. É uma realização de um sonho. Era uma brincadeira. Eu sabia que, tipo, ele já tinha, vamos dizer assim, falado que tudo ali era pra ser brincadeira. Tudo ali era pra ser levado na brincadeira. Tipo, nada era pra ser levado tão a sério, tão na... Então eu tava leve ali. Tipo, eu tava, vamos dizer assim, disparando qualquer coisa. Porque eu sabia que qualquer coisa que vier, isso ia ter que... Ia ser no meio forma de conteúdo, né? Eu ia ser uma brincadeira. Então, se tivesse uma brincadeira, tipo, meio que pesada, eu ia ter que, tipo, não estilar, vamos dizer assim, ficar de boa e levar na esportiva, tá ligado? Aí, vamos lá. Tu fez sua apresentação, dançasse e tal. Tu foi o quê? A segunda, a primeira? Eu fui a penúltima. Foi a penúltima, não foi? Beleza. Tu fez lá tua brincadeira, dançasse e tal. E aí, teve a votação, né? A questão da votação. E aí, a Emily foi lá e... Como foi? Ela votou, deu a nota, pegou... Então, eu achei que era uma brincadeira. Eu só acompanhei da parte que ela pegou o microfone ali e só. Então, eu achei que era uma brincadeira. Quando ela começou a falar, eu achei que... Eu achei que tudo era... Porque ela deu a nota e foi falar, não foi? Você falou, tipo, até o final... Ela justificou a nota? Ela justificou. Até o final, eu achei que era uma brincadeira. Quando parou de filmar, eu tava achando que era uma brincadeira. Tipo, eu só vim entender que não era uma brincadeira, depois que acabou tudo. E que eu vi que, realmente, tipo, não tinha sido uma brincadeira. Mas, além do momento, eu achei que, tipo, era o personagem dela mesmo, da nota, vamos dizer assim, baixa. E que tudo bem também, até porque eu nem fui na intenção de ganhar alguma coisa lá. Tipo, eu só fui mesmo pelo convite, porque pra mim era a realização de um sonho. Disseram que, primeiramente, ela deu quatro, eu acho. Quatro? Foi isso que tava nos stories, foi. Antes, disseram que ela tinha dado zero, mas eu não vi. Então, tipo, eu não vou dizer que foi isso, porque eu não vi, né? Mas disseram que ela tinha dado zero, aí depois ela deu quatro e depois ela deu oito. Aí, a nota final que ela deu foi oito. Foi oito. E aí, a parada foi o seguinte, ela deu os quatro, aí quem deu o microfone pra ela justificar o voto foi o Carlinhos. Foi. Mas, até ali, ninguém sabia o que ia acontecer. Aí, ela veio e falou aquilo ali. Quando tu deu aquela resposta, tipo, ela meio que disse que sex appeal, não era assim, mostrar o que eu não entendi muito bem. Ela falou que a dança, tipo, era menos dança e era muito sex appeal exposto demais. Ela falou isso. E meio que chamou-se informação e tu veio e deu aquela resposta. Até aquela resposta, tudo ali, tu não tava levando nada como... Não, não, achava que era brincadeira. Tava levando na brincadeira, na esportiva. Tudo que ela tava falando, eu não tava levando pro coração, vamos dizer assim, né? Porque eu sabia que tudo ali era brincadeira. Mesmo tu tocando, mandando fazer o L. Eu não sabia que ela não era. Na real, eu achei que todo mundo ali era, até porque Carlinhos é, né? Então, na minha cabeça, tipo, não teria nenhum problema falar isso se todo mundo ali era. No mesmo partido, vamos dizer assim, que eu. Não foi nem questão de provocação pra você. Porque não, acho que foi uma semana antes, ou foi dias antes que ela tinha se pronunciado. Eu não conhecia ela. Eu não conhecia ela. Eu conhecia só Carlinhos e a turma ali que eu já tinha visto. Eu não conhecia ela. Nem acompanhava, nem seguia. Não sabia quem era. Só vim saber depois, né? Aí depois que aconteceu, eu disse, caramba... Nossa, eu não sabia disso. Quando acabou lá, alguém foi falar contigo de canto? Sim, não, eu conversei com ele. Graças a Deus, a gente conversou. Eu conversei com o Lucas e conversei com ele. E ficou tudo tranquilo. Eu entendi super. E assim, foram questões deles mesmo que não cabe a mim me meter. Eles são família. Então, eu não poderia em nenhum momento. Passou pela minha cabeça de respeitar ela de alguma forma. Até por ela ser mulher também. Tipo, mesmo que ela não fosse família dele, eu nunca falaria nada. Até em respeito a ele. Tá ligado? Principalmente em respeito a ele também. Então, tipo, a minha preocupação maior era se eu realmente tinha falado alguma coisa que magoou alguém. Se isso tivesse acontecido, eu realmente teria ficado muito abalada. Porque, tipo, quem não pode errar sou eu. Eu vejo assim, entendeu? As pessoas podem errar comigo, normal. Eu tenho que buscar entender e ter empatia a me pôr no lugar delas pra, pelo menos, ter um pouco do pensamento que ela teve pra falar aquilo ali naquela hora. Tá ligado? Mas a minha preocupação maior era, tipo, realmente isso. Eu teria ofendido com alguma coisa que eu tinha falado. Mas quando eu conversei com ele, ele deixou claro pra mim que, tipo, não foi culpa minha. Que eu não falei nada que tenha dado esse gatilho. Enfim, né? Eu consegui conversar e depois que eu conversei com eles eu fiquei mais calma. Porque eu fiquei muito nervosa quando aconteceu depois. E foda, né, velho? Porque o cara fez um bagulho do caralho. Um bagulho muito massa, velho. Chamou a galera daqui do nosso movimento pra propagar o movimento. Eu acho que todo mundo tinha que ser muito grato a ele por tudo que ele faz. Porque, cara, gente assim que dá essa vitrine pra pessoas pequenas crescerem tanto. Sim, velho. Sim, eu estás doido. É muito difícil. E, tipo, hoje eu sei porque ele é tão abençoado e ele tem tudo que ele tem. Porque ele abençoa muitas pessoas. Muitas pessoas, não são poucas, tá ligado? Muitas. Ele muda a vida de muita gente. Então, o mínimo que as pessoas deveriam ter por ele era gratidão. O mínimo e respeito, tipo, acima de tudo. Porque, principalmente, se você tem uma rede social que ele ajudou a crescer. Porque você deve a ele isso. Você nem, tipo assim, não é uma coisa superficial. Você deve a ele. Ele te ajudou. O mínimo que você tem que fazer é lembrar disso e ter gratidão pela pessoa. Pelo que ela fez por você, né? E ele ajuda muitas pessoas, pô. Ele é uma pessoa incrível, de verdade. É o mesmo. Ele é melhor a gente do que ele tem. Eu também penso assim, mano. Eu sou fã pra caralho do cara. Quando a gente fala... Todo mundo chega aqui. Digamos que 70% das pessoas que sentaram aqui tiveram relação com ele. Fala, pô, mano. O cara mudou minha vida. O cara me deu uma oportunidade. Isso é muito massa, mano. Isso é muito massa. Rominho, Malu, Lucas Albert, Desbocuda, entre outras. Eu acho que a gratidão, ela tem que ser exercida independente. Purações, né? Independente se a pessoa te convém no momento ou não convém mais. É verdade. Mas você tem que ser grato pelo que ela já fez por você. Pela oportunidade que ela já deu. Eu me vejo muito nele em relação a isso. Essa pessoa está errada ou não, né? É. Eu me vejo muito nele. Porque, tipo, já aconteceu comigo várias vezes. De ajudar pessoas, assim, em rede social a crescer. E depois a pessoa usar os próprios seguidores que, tipo, eu ajudei ela a ter pra falar mal de mim. Ou pra falar alguma coisa sobre mim. Então, tipo, a gente fica até com medo, às vezes, de fazer as coisas. De ajudar as pessoas, vamos dizer assim. E elas usarem isso pra depois, tipo, sabe? Fazer aquilo que a gente não espera que elas façam. Mas faz parte também do meio, né? Felizmente a vida é assim. A gente não dá pra controlar o que as pessoas vão fazer, né? O cara ficou mal pra cara. Foi um bagulho assim que foi... E eu nem sabia, eu acredito. Mantou uma proporção. Chegou lá e tava tendo... Ele fez a live e eu nem sabia que ele tava fazendo a live. Porque não deixaram eu ver. Sim. Na hora, tipo, eu vim saber depois do que tava acontecendo. E eu já tava toda desesperada, tipo, sem ver. Que eu acho que se eu visse na hora que tava tendo aquilo, que ele tava chorando. Eu acho que eu ia ficar... Eu acho que ia ter uma crise assim ali na hora mesmo. Ia ficar mais chorando ainda. Me acabar ali no choro. Porque ele fez a live em seguida, não foi? Foi. E sabe o que é foda que, tipo assim, ele ainda tentou aliviar. Eu vi que ele tentou aliviar. Ele foi contando história. Ele não deixou, tipo, ele não deu o microfone pra ninguém falar mais nada. Porque ele realmente queria poupar, sabe? De acontecer coisa pior, de, tipo, render mais. Porque ele viu que já tava saindo do normal, vamos dizer assim, tá ligado? Então ele quis poupar. Ele quis poupar. Ele não quis, tipo, atiçar mais ou, tipo, vetar ninguém de nada. Eu acho que ele quis mais poupar pra não ter briga. Até porque ele falou que era pra ser uma coisa leve. Uma brincadeira. Tipo assim, o Carlinho é uma emissora. Só que eu acho que o que foge do controle é que ele não é o cara que só tá ele gravando. Tem muita gente com o celular ali. Eu acredito que se fosse só ele gravando, eu acho que você não teria nem saído. Mas tinha muita gente ali com o celular na mão o tempo todo, apontando e tal. Porque até então saiu, mas não foi do celular dele, né? A filmagem assim. Foi de uma produção. Será que foi a produção que tava gravando? Caralho. Foi. O bagulho foi louco. E depois que tu viu essa parada assim, que tu chegou em casa e tu teve noção do que tinha acontecido, tu se sentiu mal? Eu chorei muito. Me senti muito culpada. A gente ficou pensando assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? Tipo, onde foi que eu errei pra chegar nesse nível? Tipo, eu acho que fiquei pensando isso. Fiquei mal, né? Chorei muito, mas amanhã me acalmou muito também. E o que me deixou mais tranquilo foi exatamente ter falado com ele antes de vir pra casa. Com ele e com o Lucas. Porque acho que o que ia mais me doer é ele ter ficado chateado comigo, de alguma forma, sabe? Por alguma coisa que eu falei. Então o que eu mais fiquei com medo, vamos dizer assim, foi isso. Não foi nem pelo hate do povo, pela proporção que tomou. Até porque se eu realmente quisesse me autopromover em cima disso, tá ligado? Você teria assufado ali. Eu teria feito, meu story bateu um milhão. Só de gente em cima da, querendo saber do que aconteceu. Você tinha assufado ali. Então tipo, eu queria evitar ao máximo estar rendendo isso, sabe? Aconteceu, ok, gente. Foi que nem eu falei nas histórias. Cada um segue sua vida, tá tudo bem. Tipo, acontece essas coisas. Desentendimento acontece. Você tem uma ideia diferente da minha, você pensar diferente de mim. E eu tenho que respeitar a sua opinião. Eu vou fazer o quê?